Dentro do movimento possível um excelente desempenho, estamos a meio de agosto e vamos agora passar praticamente ao interior, o que significa que teoricamente temos condições daquilo que se chama na... Está neste momento apenas a meio. Nós passámos o mês de julho, uma vez menos em relação ao índice, provavelmente e o mato que estão a ser atingidos. O que será de magnitude talvez inferior aos anteriores, mas atenção, vai em si, aponta para termos uma que vai atingir todo o centro e norte e do ponto de vista, são todos os melhores modelos do mundo mostrados e portanto não há capacidade científica para ser capaz. A gente variava e portanto nós, e vale a pena, atenção que o vento, o vento junto ao sol é sempre um problema ao sol e o problema agora é o que é que vai acontecer nas próximas semanas. Nós tivemos o problema do perigo de incêndio rural em Portugal, em particular aqui no continente, está ainda a meio da campanha. Passámos uma onda de calor de grande intensidade, que chegou a temperaturas que quase rondaram uns 50 graus, passámos uma segunda onda de calor com menos intensidade, mas mesmo assim com muito impacto e vamos passar uma terceira onda de calor provavelmente dentro de dias. As previsões não são muito positivas do ponto de vista da precipitação. Provavelmente vamos ter um setembro que é um pouco mais seco e um pouco mais quente, como têm sido os outros meses anteriores. A situação na Europa ainda será talvez pior do que a média em Portugal, mas temos um sistema natural que está tremendamente fragilizado e temos ainda um mês e meio pelo menos pela frente para sermos capazes de ultrapassar. Neste objetivo, transmitir à população portuguesa, que depois dos incêndios que vocês todos viram na Romênia, em França, em Espanha e aqui, que a mudança climática obviamente é o fator determinante. Só que ela neste momento aparece-nos sob duas formas que se pioram uma à outra. Sob a forma de seca prolongada, nós estamos numa seca histórica, e sob a forma de fenómenos de onda de calor e de, desculpem a expressão porque ela não existe, onda de vento, que leva a que as situações se tornem tremendamente difíceis de controlar. Não, não se pode dizer isso pela informação. E, efetivamente, na Serra da Estrela estão reunidas todas as variáveis de maior complexidade que faz com que, nomeadamente em relação às temperaturas, à orografia e à própria complexidade dos ventos, que, digamos, ajuda a explicar a razão de ser, de por vezes, se incompreender ou ser difícil de compreender como é que permanentemente há aqueles reacendimentos na própria Serra da Estrela. Vamos ter uma terceira onda de calor e essa onda de calor é acrescida com esses fatores que referi há pouco para o mês de setembro. E eu recapitulo que é muito importante, estamos a falar de 50 a 60% de um setembro mais quente comparativamente a anos anteriores e 40 a 50% mais seco relativamente a anos anteriores. Isto exige de todos nós um esforço acrescido e adicional, portanto, o apelo à comunidade nacional para que se una como um todo para conseguirmos vencer os desafios que estamos para a frente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.